Você fala demais e hoje ficou no veneno E quem reclama demais é quem age de menos Agora que você já deu uma atenção Encosta pra cá e muito barulho, para! Do happy e basquete! Os negócios vão ficar diferentes agora, vai ficar legal Tempo que... Aí, dá um passinho pra trás do Santos Aí, eu preciso... Não perde o bolo não, fica perto do ZMC aí, certo? E aí, Tavares? Tavares! Eu quero a máxima atenção de vocês Hoje é aquele dia, dia lindo, sábado Aff! Pós dia... Que dia é hoje? Pós dia 20 Dia 22 Todo mundo que recebeu dia 20 A mais ou menos Também Mas aí, família, dá uma atenção, certo? Dia de como? Dá uma curtida Dá uma... Dá nada, não Levanta a mão aí Levanta a sua mão Quem começa, MC? Quando o rap começa? Quando o rap começa? Então já joga a mão pro alto aí, quebrada Tô de volta, hein? Tô de volta Tô de volta Tô de volta Tô de volta aqui, ó Certo? Da hora Levanta a sua mão Levanta a sua mão Passei a primeira fase Passei a primeira fase Fiquei de fora só logo observando O próximo MC que ia batalhar e passar pra vir, então mano Só que eu vi que esse cara na rima nunca segura o PO Analisei logo o basque e vi, só reclamando aqui Do sabor, mano, você logo entrou no PO Vários estilos, cê não entendeu Veja a ponta reclamada dos outros, porque era original e criou o seu É, essa é a levada, mano, você tá ligando que eu vou no tri Esse é o basque, é sem ataque, vem com o do rap que cê vai cair É que o do rap é zika, agora eu vou cortar a artéria Tava reclamando da gracinha, quero ver rimar com a rima séria O rap já tava embolado, agora é no improvisado Vai tratar de frente e vai sair maltratado Você fala demais e hoje ficou no veneno E quem reclama demais é quem age de menos Ai, maluco, você fala que é sério, não é ser sério Você só fica na sombra, na verdade você pagando de sério na minha frente Que é a fia da pronta, sem maldade do rap, você é fraco, você não rima no tom O sabor perdeu, mas ele é um bom advogado, porra Porque pelo amor de Deus, tá falando o caralho, você reclamou do cara Mano, sem maldade, mano, toma vergonha na sua cara Você tem que prestar atenção no que aconteceu, meu parça Agora o que aconteceu? O que tá acontecendo, meu parça? Porque quem vive de passado é museu Você nem tava na batalha, meu mano E você tá se prometendo Então o que você tá fazendo Perdendo a sua rima, não tá se envolvendo Eu já percebi Passei de fase e ele ficou observando Quem que eu vou cair? Pra minha quebrada o nome disso é tá decorando Barulho pra esse halde E aí, família, rápido e rasteiro Barulho pra aqui com as outras imagens do rap Diferentemente Barulho pra aqui com as outras imagens do basque Ah não, pelo amor de Deus, mano Dá um salto com vontade, dá uma só palminha Cena rápida, quebrada, acredito em vocês Barulho pra as imagens do rap É o basque No rap, um a zero E aí, família, tudo que vai Volta! Vocês querem o quê? Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Ajuda nós aí, pô Aí, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Ah, 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 atira 44 E já tá batalhando o quê? Batalha da lei E já táعتando o espírito E já me ensinando... Da gatão que ela stimmt Essa é batalha do quê? Batalha da lei Tá véi, vão! 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 Vão twenty-oh Puliu! T Initio! Vamos! Ma! Vamos! Vamos! E eu não preciso nem dar o melhor de mim, porque não tem o melhor da vibe, não tem o melhor de nada Não tem nem o melhor MC que esse cara que não rima nada Aí é difícil, mano, cê só rima clichê com ênfase Aí é difícil, mano, nem sei o que rima com ênfase agora Porque também não tão querendo pensar, mas tão querendo descrima se tudo passa Pra ver o que acontece, pra ver se você passa, pra ver se você consegue rimar Porque é isso que você quer, cê quer passar de fase, cê tá voltando de ré Porque pra você é uma folhinha, é tudo na sua vida Mas a fase tem várias etapas pra ser concluída Primeiro cê tem que ter postura de homem, na rua onde cê vai, nas esquinas que cê passa Passa a mãe com seu pai, passa a família com a pessoa que você cola, aperta a mão Que se olha no olho e não paga de falsão Mas tá suave, isso daí eu nem preciso te cobrar Eu sou igual você com o sabão, que era um bagulho de rimar Mas eu só quero que se foda o que cê tá fazendo da sua vida Eu tô querendo fazer a minha e pra gente tirar minha batida Primeiramente eu rimo pelo povo e dele eu sou mais um tentáculo Não tô decorando, tô observando o obstáculo E essa é a levada, eu faço improvisado E se manchar o rap eu não posso ficar calado Você tá ligado que você já fez feio Despertizando a vaga e vários num sorteio Vai tomar no cu, isso daí é coisa feia Um título na leste, leva pra aldeia E a aldeia leva pra vitrine, eu sou sagaz E a primeira vitrine vale mais de mil reais Aê, cê sabe que eu já chego na batida Por isso que eu me esforço, essa porra é minha vida Ele tá reclamando e falando na vez Acho que não tem atitude, você é freguês Sabe que aqui eu não desespero Fala que nós decora, vai pra casa com dois a zero Tá ligado, mano, com você eu fico puto E se quer falar demais, volta pro Fala que eu te escuto Pô, 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 barulho pra essa batalha E aê, família, sem mais delonga Barulho para quem gostou das imagens de basque Diferentemente barulho para quem gostou das imagens do rap E aê, basque, se você quiser te encontrar, onde nós te encontra É isso Dando um salve, é isso mesmo Tá ligado Quem chega agora, quem chega agora é